E aí E aí Eu sou a Toleza, eu sou o Música Gamer Hoje eu vou fazer um vídeo de De Clash, alguma coisa Mas agora eu vou fazer um vídeo Bem legal Vamos aqui 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 Vamos aqui Vou limpar aqui Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Não Sai Daqui pronto Olha Aqui Negócio E aí São dois Caneis E aí 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 E... Então... Eu quero tirar esse negócio aqui no meu... Onde fica? Dores idiotas não... Aí... Nós vamos fazer... Nós vamos colocar... Isso... Na cadeia do meu... Hum... Aí... Vamos lá... Vamos lá... Nossa! Eu quase acastei! Hum... Será que tem... Dinheiro? Rente assim Rente assim Ah, eu mandei só sem dinheiro Lancei dinheiro É isso que acontece, Amel É isso que acontece Não dá pra comprar nenhum soldado agora É isso que acontece Mas ainda bem que a gente tem a nossa bandeira Aí eu vou gastar o dinheiro pra mim Esse negocinho aqui Pra Pra Eu ia gastar isso daqui Pra Pra conseguir pegar esse negócio aqui Que eu não sei Eu não preciso falar Nossa, eu não desço por aqui Então gente Agora vamos encerrar E Fui Tchau Tchau